Fala galera, bacana! Bom, neste vídeo eu trago para você um projeto para iniciante, espero que você consiga fazer aqui dentro do Photoshop, tá? Então preste bastante atenção aos detalhes, as imagens utilizadas eu estarei deixando no canal do Telegram para que você também possa acompanhar aqui o vídeo fazendo junto, tá legal? Então vamos iniciar aqui criando um projeto, para isso eu vou vir aqui em novo arquivo, clicando aqui eu estarei criando esse novo arquivo nos tamanhos aqui de 1080x1080, tá? Então você coloca a unidade em pixel e em seguida eu vou colocar aqui o fundo preto, mas você já pode colocar a cor desejada aí, eu vou dar um ok aqui, eu vou criar. Pronto, vai criar esse quadradinho aqui para mim e aqui dentro eu vou começar a criar o meu projeto, observando sempre aqui o painel de camadas, né? Se ele não estiver aparecendo aqui, você vai vir aqui em janela e aí você pode fazer o seguinte, você vai descer até aqui embaixo e marcar a opção camadas ou você pode apertar F7, tá bom? Aí encaixa ela aqui do lado. Legal, essas aqui são as imagens, essa é a paleta de cor que eu irei utilizar, então logo eu vou trazê-la aqui para dentro e ó, detalhe, com essa paleta de cor aqui você vai fazer todas as artes, tá bom? Então nós vamos pegar aqui e vamos criar um fundo de cor sólida e esse fundo de cor sólida eu irei colocar, deixa eu pegar aqui na área de trabalho, no monitor de referência, o meu gráfico de cor. Eu vou pegar essa primeira cor, que é esse laranjado e aí eu vou pegar agora a cor primária e vou clicar aqui, ó, selecionando essa cor, tá bom? Bom, em seguida eu vou cutar a minha paleta de cor e vou fazer o seguinte, vou trazer a segunda imagem, que é a imagem desse cachorro aqui. Então eu trago ela aqui para dentro, legal. E agora o que eu vou fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, rasterizar essa camada ou você pode deixar até em objeto inteligente, ó. Eu deixei em objeto inteligente, como veio, aí você vai pegar a ferramenta de seleção, vai selecionar aqui o cachorro, não tão próximo demais dos cabelos, também não tão distante, tá? Você vai fazer isso aqui e aí em seguida, pronto, você vai criar uma máscara de camada ou melhor, vem aqui em cima, ó, selecionar e mascarar. E aí ele vai fazer para você esse recorte dessa forma. Fizemos isso aqui, ó, fizemos isso aqui, você vai vir aqui, ó, selecionar assunto e vai dar um ok. Pronto, ele vai selecionar o assunto, ficou alguns cortes aqui amarelo, tá vendo? Agora você vai vir aqui em refinar o cabelo. Pronto, ele refinou. Aqui embaixo, você tem a opção, é, nos avançados, de descontaminar a cor, então você clica aqui ainda, ó, você descontamina a cor, tá vendo? Então fica bem legal assim também. Vou dar um ok. E olha só, aqui está o meu cachorro. Ótimo, fizemos isso aqui, vou trazer o meu cachorro para baixo, vou deixar ele nessa posição aqui, ó. Ó, vou deixar nessa posição. Então é bem fácil, tá? Agora é o seguinte, você vai organizar as camadas, seleciona aqui os dois, dá um contra o G, e aí você vai criar um grupo chamado Pet. E aqui embaixo você vai criar um grupo chamado Fundo. Prontinho. Legal, fizemos aqui a camada Pet e camada Fundo. Aqui a paleta de cor, você pode deixar ela aqui no fundo, por enquanto, porque vai que você precisa, né? Ótimo, depois que nós fizemos isso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar aqui a camada de fundo. Antes, pega aqui o seu pet, ó, coloca ele na posição que você vai ficar, vai utilizar, clicar com o botão direito, vou espelhar aqui horizontalmente, eu vou colocar ele aqui nessa posição, ó, deixando ele mais ou menos aqui assim, ó. É, mais ou menos aqui assim, ó. Vou diminuir ele um pouco. Vou levar um pouco pra cima e vou deixar mais ou menos aqui. Pronto, fiz isso. Vou selecionar aqui a camada de fundo e vou criar uma nova camada com Ctrl Shift N. Ou posso vir aqui, ó, nesse sinalzinho aqui embaixo, tá vendo? Sinalzinho demais. E eu crio uma camada vazia. Pego meu pincel. A cor primária que nós escolhemos pra trabalhar é esse aqui, nesse amarelo, que faz parte da nossa paleta. E aí eu vou aumentar o meu pincel. Aumento a difusão aqui também. Pra aumentar o pincel, você pressiona a tecla Alt, setinha, ó, puxa pra um lado esquerdo e direito, você consegue aumentar o tamanho. Pra cima e pra baixo a dureza, tá? Então, ó, pronto. Prontinho. E aí eu posso vir aqui agora e dar uma borrifadinha aqui, ó. Então se liga. Pronto. Venho aqui, faço isso, escolho exatamente a posição que eu quero. Ó, escolho a posição, bato a minha luz e tudo certo. Legal? Fizemos isso aqui. Ótimo. Vou aqui agora selecionar aqui o cachorrinho. Vou criar uma camada vazia em cima dele. Então logo eu venho aqui novamente. Pego meu pincel. E aí eu vou bater uma luz aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Então vamos lá. Bato uma luz aqui. Acho que tá bom. Venho aqui e coloco o modo de mesclagem e divisão. E aí eu vou diminuir o quanto essa luz vai invadir ali o cachorro. Pra não ficar tão estourado assim, você diminui a opacidade, tá? Aqui se você quiser bater mais aqui, ó. Não tem problema não. Mas cuidado pra não ficar excessivo demais. Aqui você pode reduzir bastante. Só mesmo pra dar um charmezinho ali de luz, batendo, refletindo de fato no patch. Tá bom? Legal. Aqui vou deletar essa camadinha aqui do fundo. E eu já tenho duas camadas, dois grupos aqui, né. O grupo patch e o grupo fundo. Na parte dos textos agora, nós vamos colocar aqui, ó. O seguinte. A tosa. Então vamos lá. A tosa. É muito. Importante. Para. O seu. E aí vamos deixar por enquanto assim. Vamos colocar aqui de branco. Vou colocar uma cor clara. Pronto. Um branco. Eu vou colocar a mesma fonte em todo o texto aqui, ó. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Tem uma fonte bem legal, que eu gosto de trabalhar com ela. Deixa eu ver esse aqui em favorito. Eu salvei ela. Salvei. Que é essa daqui, ó. É a call. Mas você tem também a open sans, tá? Open sans, eu não tenho ela instalada aqui. Vou pegar aqui a call mesmo. Pronto. Peguei ela. Vou aumentar aqui, ó. E aí eu vou alinhar a esquerda. Então eu venho aqui nesse pezinho, que é o parágrafo, e alinho a esquerda. Ótimo. Vamos trazer para cá. Vou diminuir. Vou trazer mais para cá. E aí sim, eu vou controlar o espaçamento aqui de linhas, tá? Aperto a tecla Alt com tudo selecionado e setinha para baixo. Aí eu controlo esse espaçamento de linha. Aqui, ó. Tecla Alt, setinha para a direita. Espaçamento entre os caracteres. Tá legal? Beleza. Fizemos isso aqui. Vou colocar... Vou agora puxar aqui um texto e vou colocar... Patch. Vamos pegar aqui. Eu vou escrever Patch e eu vou aumentar esse nome aqui um pouquinho. Então eu vou deixar ele maior. E aqui eu posso deixar ou com a mesma fonte ou posso escolher uma outra fonte. Uma fonte mais redondinha. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma aqui selecionada. Ó, vamos deixar essa daqui. Tá? Então... Legal. Deixei eu controlar o espaçamento aqui certinho. Vou colocar de amarelo. Venho aqui e vou colocar de amarelo. Então eu puxo mais ou menos para cá e trago para cima. E aí vai ficar assim. Puxo uma guia aqui, tá? Para você alinhar certinho. Ó, dá um zoom e alinhar certinho aqui, ó. Não deixe de fora, tá legal? Quanto você quiser puxar uma guia, ó, só você clicar na régua e você puxa a guia para você mais ou menos determinar a posição que você vai deixar, tá? Essa daqui ainda nós não vamos precisar dela. Então para tirar a guia eu arrasto para a régua novamente. Pronto. Neste caso aqui, eu vou criar um retângulo. Eu vou criar um retângulo aqui no importante, ó. Então eu crio um retângulo aqui no importante. Vou colocar a cor desse retângulo com esse mesmo amarelo. Beleza. E vou mandar para baixo aqui do texto. Pronto. Agora eu vou regular aqui a espessura dele, né? Então seleciono a caixa, ctrl T e com o shift eu controlo aqui a espessura. Beleza. Vou arredondar aqui também os cantos, tá? Para ficar bem legal. Vou aqui nas propriedades e vou puxar aqui, ó. Tiro o ctrl T primeiro. Eu vou puxar aqui para frente, ó. Arredondando os cantos. Consegue perceber que agora os cantos estão arredondados, ó? Então é bem legal isso aqui. Não queira alinhar essa caixa aqui que nós estamos colocando no texto dessa forma aqui não, ó. Tá bom? Pode deixar dessa forma sobrando assim mesmo. Não tem problema não. E aí você fez isso aqui. Legal. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho mais para cima aqui o patch. Ótimo. Vou vir aqui agora e vou criar um grupo. E vou chamar esse grupo de texto. Prontinho. Vou aqui agora pegar essa palavra patch e vou colocar uma outra fonte. Vamos colocar essa fonte aqui. Vou colocar de branco, tá? Ótimo. Então coloco ela de branco. Eu vou colocar com um peso maior. Marcando aquela caixinha negrito. E aí eu vou colocar aqui dessa forma. Só que para não ficar aí em cima, eu vou trazer para baixo. Vou deixar no fundo. E vou colocar um modo de mesclagem. Vamos lá. Colocar aqui um modo de mesclagem. Vamos ver se... Vamos ver se o modo de mesclagem vai pegar. Que legal. Vou deixar esse e vou diminuir a opacidade bastante. E vou deixar assim. Beleza. Vamos deletar aqui a nossa paleta. Que não vamos precisar mais. Vou fechar. E aí agora eu vou ajustar aqui mais ou menos a proporção. Tá? Pronto. Vou deixar esse terço aqui também mais encorpado. Então eu coloco o negrito aqui nele. Encorpando ele mais um pouco. Vou precisar trabalhar agora um pouquinho aqui para dentro. Vou puxar um pouquinho aqui com Alt Shift. Agora a setinha para o lado. Beleza. Vamos fechar. E olha só. Eu tenho aqui. A tosa é muito importante para o seu pet. Tá bom? Venho aqui agora. Seleciono o cachorro. Eu vou dar um Ctrl J nele. Tá? Vou ocultar a camada de baixo. Deu um Ctrl J. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o cachorro e vou buscar essa ferramenta aqui. Que é a ferramenta de Dodge. Então eu vou pegar ela. E ela deixa a parte dos fios aqui na ponta mais clarinhas. Então eu vou clareando aqui um pouquinho as pontas do cabelo. Só um pouquinho. Precisa ser demais não. E aqui eu vou diminuir a opacidade para mais ou menos 20, 17. E eu vou passar aqui na ponta dos cabelos aqui. Vai ficar mais clarinho. Então olha só a diferença. Tá vendo? Então deu uma diferença. Se eu der um zoom aqui eu posso trabalhar os olhos também. Então clarear um pouquinho os olhos. Deixar os olhos mais visíveis. Então já trouxe um brilho ali nos olhos. Bem legal. Vou trabalhar algumas dessas partes aqui mais claras. Não precisa ficar esfregando muito não. Então você vem aqui e passa um pouquinho. Só para realçar. Para o cachorrinho ficar mais bonitinho. Beleza. Olha só que já deu uma diferença boa. Ó. Tá vendo? Então eu fiz isso aqui. Já tá legal. Vou pegar um pouquinho aqui do nariz. E já essa outra aqui ó. Que é o burn. É para você escurecer. Então vamos supor que eu quero escurecer aqui. Um pouquinho. Tá vendo só? Ó. Quero escurecer um pouquinho aqui. Fazer um pouquinho mais de sombra para cá. Beleza. E aí vai ficar dessa forma. Ó. Então se liga só. Posso pegar isso aqui um pouquinho. Ó. Vamos lá. Vou selecionar aqui o texto. Vou levar um pouco para cima. Quanto ao espaçamento aqui. Se você quiser controlar esse espaçamento melhor. Se você não quiser tão espaçado assim. Você pode utilizar a opção aqui do texto. Onde você consegue controlar essa altura entre as linhas. Tá? Então ó. Se liga só. Aqui você também pode colocar valor. Ó. Aqui tá 6,17. Posso colocar 5,5. Pronto. E aí eu desço um pouquinho aqui ó. Caso haja essa necessidade. Tá? No meu ver eu acho que o que estava ali já tá bom demais. Mas só ensinando para você que você pode fazer isso aqui. Tá legal? Então fica aí essa dica para você ó. Tirei a guia. E aí está o post para você enviar para o seu cliente. Ou para você mesmo postar nas suas redes sociais. Tá? Então olha só. Vou dar uma ajustada aqui. Ó. Só uma frase. Agora no próximo vídeo eu vou ensinar você a como você trabalhar utilizando o mesmo fundo. E levando isso para tipo um produto, né? Colocando ali um produto junto. Então eu vou ensinar você um passo um pouquinho mais avançado no próximo vídeo. Espero que você curta. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário. Principal. Se inscreva, tá? Confira a sua inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para nos dar essa força. E para você acompanhar também os conteúdos que nós disponibilizamos aqui. E nos segue lá no canal do Telegram que é muito importante. Link na descrição do vídeo. Se você quer conhecer mais o nosso curso de Photoshop, só ir até o nosso site coresnake.com.br. No mais é isso. Espero que você tenha gostado. E nos vemos aí no próximo vídeo. Fui. Fui.